A vítima prefere não mostrar o rosto. Ela conta que procurou a empresa com a intenção de conseguir um carro melhor do que o que já tem. A ideia era financiar um veículo de até 30 mil reais. A funcionária pública achou que pagaria a entrada e algumas parcelas, mas acabou presa a um consórcio. A hora que eu cheguei eu falei para o rapaz, eu falei, se isso aqui for consórcio eu não quero. Eu quero comprar um veículo, tanto é que eu estava juntando o dinheiro, né? E aí ele falou, não, fica tranquila, vamos entrar que eu vou te explicar. E eu esperei, depois veio outra pessoa me buscar, muito bem vestida. São jovens, todos jovens, conversam muito bem, te pressionam o tempo todo. Eles não te deixam sozinha um minuto para você conversar com quem está com você, para você decidir. O contrato foi assinado no dia 31 de julho e a promessa é de que a mulher estaria com o carro em mãos em até 12 dias, o que não aconteceu. E eu falei para ela, onde que está escrito que de 7 a 12 dias eu estou com o meu veículo? Ela está aqui e riscou de caneta. Eu peguei o papel da mão dela para ler. Quando eu peguei, ela puxou de volta. Eles não deixam em momento nenhum a gente ler o que está escrito. Foram feitas duas transferências que juntas somam 6 mil reais. Ela também terá que pagar 1.600 reais durante 60 meses, referente a duas cotas do consórcio. Uma mensagem foi enviada no celular dela para uma segunda empresa de consórcio, e que seria a de São Paulo, informando sobre o pagamento. Eu acreditava que eles eram uma filial, que a matriz seria em São Paulo, que seria empresa maior, que no caso eu pensava que era uma cooperativa. Mas quando a gente foi analisar, na verdade é uma empresa de consórcios. Eles me fizeram a ligação. Inclusive os rapazes e moças de lá ligavam todos os dias para saber se eu tinha recebido a ligação e me instruíam que eu deveria responder. Eles davam a entender que a empresa de São Paulo não sabia da modalidade do trabalho daqui, mas que liberaria o dinheiro. A funcionária pública procurou um advogado e fez a denúncia no PROCON Goiás. Ela também afirma que vai registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Segundo a Delegacia do Consumidor, já existem outras queixas contra a mesma empresa. Apesar do combate da Delegacia do Consumidor e do PROCON, com várias interdições que vêm ocorrendo aqui na nossa capital, em Aparecida de Goiânia, essas ocorrências ainda continuam a acontecer, muitas vezes também por falta de informação do consumidor. O delegado orienta o consumidor que está em busca de comprar um veículo ou imóvel. O consumidor tem que estar atento no momento de contratar, se possível gravar a conversa que ele está tendo com o vendedor, porque o que é dito a ele não é o que está estipulado no contrato. Então o consumidor tem que estar atento a isso. Referência de alguém que contratou aquela empresa e recebeu realmente o veículo, recebeu bem, ele pode procurar nos sites de reclamações de empresas privadas. Se tem alguma reclamação contra aquela empresa, pode procurar os PROCONs, o PROCON municipal, o PROCON estadual, verificar se tem alguma reclamação, algum procedimento administrativo em desfavor daquela empresa.